Hoje eu vou responder para vocês se cabe revisão da vida toda para quem se aposentou após 13 de novembro de 2019, que é quando começou a valer a reforma da Previdência. Eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês o que é revisão da vida toda. Revisão da vida toda muitas pessoas entendem como a possibilidade da inclusão, de você incluir no seu cálculo de aposentadoria os salários de contribuição realizados antes de julho de 94, que é o início do plano real. Realmente isso é um pedido para revisão da vida toda, é por isso que os benefícios sobem quando cabe a revisão. Porém aqui tem um detalhe, esse não é o fundamento dessa ação. O fundamento é que a lei anterior, a lei 9876 de 1999, ela tinha uma regra de transição que em muitos casos foi mais desfavorável que a regra permanente. E é isso que o Supremo Tribunal Federal e o nosso Judiciário estão resolvendo, que é o quê? Se uma regra de transição pode ser mais desfavorável que uma regra permanente. O STF já tem um entendimento que no regime próprio dizia que era um absurdo uma regra de transição ser mais desfavorável que a regra nova, permanente, mais severa. Porém a gente está esperando essa decisão, a finalização do julgamento na revisão da vida toda. Nada mais justo do que isso, porque se o legislador não tivesse o intuito de abrandar uma nova regra, essa regra permanente, ele não teria criado a regra provisória, a regra transitória, que prejudicou muitos segurados. Então nada mais justo do que isso. Por que eu disse isso para vocês? Porque a partir de 13 de novembro de 2019, quem se aposentou pelas novas regras trazidas pela reforma, regra do pedágio de 50%, que é uma regra de transição, pedágio de 100%, pontos, idade mínima, mais tempo de contribuição. Quem se aposentou por essas regras de transição, mesmo eu entendendo ser injusto a não inclusão dos salários anteriores a 94, não cabe revisão da vida toda. Revisão da vida toda, ela não é para corrigir uma injustiça por não ser incluída as contribuições anteriores a 94. Ela é uma ação para corrigir uma injustiça de que jamais uma regra de transição pode ser mais desfavorável que uma regra permanente da lei 9876 de 99. E com isso, para essas pessoas que foram prejudicadas, que sejam computados salários de contribuição anteriores ao plano real. Então, se você se aposentou há menos de 10 anos, independente se foi anterior ou posterior à reforma da Previdência, mas desde que tenha sido prejudicado pela regra de transição da lei 9876, pode caber a revisão da vida toda. Mas, João, eu posso me aposentar depois da reforma da Previdência e mesmo assim ser aplicada a lei anterior dessa tal regra de transição da 9876 de 99? Sim, você pode. Se você tinha direito adquirido em 13 de novembro de 2019, por exemplo, homens que já tinham 35 anos de contribuição, mulheres que já tinham 30 e pediram sua aposentadoria posteriormente a essa data e foi aplicado no benefício a regra antiga, você pode ter direito. Vamos lembrar uma coisa, revisão da vida toda é uma ação de exceção, ela não cabe para todo mundo, por isso é muito importante fazer um cálculo prévio, porque ela cabe para quem se aposentou há menos de 10 anos, não se aposentou pelas regras trazidas pela reforma da Previdência e o principal cálculo. Os seus salários de contribuição maiores, eles devem ser anteriores a julho de 94, que é o início do plano real. O normal na nossa vida de trabalho é que a gente comece recebendo menos e ao longo dos anos passa a receber mais. A revisão da vida toda corrige isso, para aquelas pessoas que eram o contrário disso, as exceções. Ganhavam mais e ao longo dos anos passaram a ganhar menos, por isso foram prejudicadas. Tá bom? Qualquer dúvida, escreve nos comentários. Um abraço.